emissoras do rádio. Sul do Oeste, agora. Agora, agora. Clube FM. Em vitória da conquista na Bahia, a nossa terra, doze horas, um minuto. Alô, amigos, boa tarde, estamos iniciando através da rádio Cidade AM sete meia zero e Brasil FM cento e sete ponto sete, mais uma edição da Resenha Geral nesta quinta-feira histórica, nove de novembro, vitória da conquista, cento e sessenta e seis anos de emancipação política. Era assim que ele falava com conquista todos os dias a partir do meio-dia e navegava por isso que eu chamo de mundo fantástico da informação, sempre opinando até as quatorze horas, até as duas horas da tarde. Resen, chega amanhã a conquista. Não chega como nós gostaríamos que ele chegasse, evidente, mas chega, volta para os braços da sua gente, do seu povo, da sua terra, volta para os braços desse fecho de sonhos que ele realizou em parte e que tem outros tantos a serem realizados e que depende muito também do nosso nível de responsabilidade para que eles se materializem. Resen volta, chega exatamente pelo novo aeroporto de conquista que leva o nome de um conquistante ilustre, Glauber Rocha, que ganhou o mundo, mas não tem a cor, o cheiro e a cumplicidade que Resen tem com essa cidade. Por um fato muito simples, Resen aqui nasceu, construiu toda a sua trajetória aqui em conquista e dá o adeus à cidade também exercendo o mais importante cargo da administração pública municipal. extraordinário radialista, é um corte vertical na história do rádio de conquista, por que não dizer da imprensa de conquista? Desculpem a falta de modéstia, mas acho que cabe, a Rádio Clube de Conquista é modelo, é referência, é norte, é guia, para que a imprensa de conquista fosse ganhando um rosto, fosse ganhando musculatura. nós fazemos e continuamos fazendo a partir da Rádio Clube de Conquista, um jornalismo destemido, um jornalismo franco, um jornalismo aberto, devemos muito a Resen e se me permitem tudo. Eu, por exemplo, apesar da diferença de idade, eu sou quatro anos mais velho do que Resen, sou um modelo de Resen, sou um produto de Resen, sou algo edificado por Resen, daí o meu companheirismo, daí a minha amizade, daí a minha proximidade, daí às vezes até ser incompreendido, mas olha, tem uma coisa que eu aprendi com ele, lealdade é fundamental em qualquer trajetória profissional que você empreenda, Resen chega amanhã às dez horas da manhã, chega para o abraço final, a sua gente, empreende a última viagem, vem, vem para receber o carinho ainda que doído, vem para dividir essa emoção e o calor com sua gente, vem, vem e deixa uma lição inestimável, de que o legado que ele deposita e que ele entrega a essa cidade, parte dele tem que ser construído e nós haveremos, na verdade, de tocar essa obra para frente. Resen chega amanhã às dez horas no aeroporto Galberroche, que tem o nome de um conquistante extraordinariamente importante para a história das artes e do cinema pelo mundo afora, mas Resen se me permite, é maior, Resen é maior do que esse irmão que leva o nome do aeroporto, Resen é maior do que esse irmão exatamente porque Resen é produto da nossa construção, nós construímos Resen, nós elegimos Resen, nós na verdade temos um ciúme extraordinário por esse produto, ele é a mais recente obra da nossa capacidade construtiva, fantástico, radialista, combativo, lúcido, honesto, correto, mas também surpreendentemente um extraordinário homem público, então porque a gente na verdade não tem que se orgulhar desse produto, nós temos uma responsabilidade enorme, tem um dedinho nosso em cada parte de Resen, tem sim, tem o nosso dedo, tem a nossa vontade, tem a nossa certeza, mas sobretudo tem a nossa confiança e orgulho de ter construído essa obra fantástica, é por isso que a gente chora, é por isso que nós estamos atravessando um momento de dor, mas olha, alguém já disse que a partir do choro e da dor a gente evolui, a gente avança, a gente cresce, porque só sofrendo você dá valor à felicidade, só chorando você dá valor ao sorriso, estamos chorando nesse instante, mas estamos mastigando essa lição doída, estamos a partir de agora nos fortalecendo, ainda que lentamente, ele não chegou ainda, vai chegar amanhã e vai empreender por essa cidade a sua última visita, deixando uma mensagem, Deus está no comando e cabe a nós, sabiamente, seguirmos essa lição do criador maior, que nos devolve Erzem, uma urna funerária, assim a vontade dele, e quem somos nós para discuti-la, venha irmão, amigo, companheiro, professor, norte, venha homem, venha radialista, venha homem em público, nós estamos aqui, de forma de forma aberta e orgulhosos, para recebê-lo, doze e dez. Conquista joia do sertão baiano, esperança indente do Brasil, a ti o meu orgulho soberano, o afeto do meu peito juvenil, a ti minha esperança, meu futuro, os sonhos do meu castro coração, és e sempre serás teu caminho duro, ó pérola fugente do sertão, conquista tesouro imenso, o mais velho da maria, que tem dor de luz e sanguia, tem mais brilho aqui o sol, ó pés da terra das rosas, de florestas celulares, tem mais amor em teus ares, que luzes do ar redor, deixa o doce canto destas ruas, deixa o teu ser que tanto bem me almeja, eu morreria de saudades boas, minha querida praga certa beija, entretanto se a pátria me exigir, deixa de ir para a pátria defender, este afeto vai prisão, você quer serás teu caminho e serás teu caminho, entretanto se a pátria eu estou falando teus ares, que luz e sanguia, que luz e sanguia, que luz e sanguia, tem mais brilho aqui o sol, ó pés da terra das rosas, de florestas Em celulares, em mais amolentes lares, que luzes o ar redor. Em celulares, em mais amolentes lares, que luzes o ar redor. Em celulares, em mais amolentes lares, que luzes o ar redor. Em celulares, em mais amolentes lares, que luzes o ar redor. Em celulares, em mais amolentes lares, que luzes o ar redor.